Parece que dessa vez o casalzinho se acertou, né? Eu olho assim, desde o batizado, e vejo que tanto a Joyce como o Caio começaram a se entender. Eu acho que eles estão vendo mais o lado da filha, da importância que vai ter pra menina eles se amarem, quem sabe viverem juntos, casando ou não. Olha, dona Helena, eu tava mesmo querendo tocar no assunto, mas tava sem jeito. Mas já que a senhora tocou, eu vou dizer o que penso a respeito disso. Se eu tô entendendo bem, dona Dalva, a senhora tá dizendo que a minha filha tá se aproveitando da situação pra explorar o seu filho? Eu não falei explorando. Falo tirando proveito da situação, é a mesma coisa. Mas então o que seja, paciência. Paciência? Paciência é uma pinóia! A senhora tem horror à verdade, não é? Eu tenho horror à senhora, isso sim. Então a senhora acha que a minha filha precisa do dinheiro do Caio, do apartamento do Caio? Mas o que a senhora tá pensando, hein? A Joyce tá muito bem de vida, se quer saber, sabe? Esse apartamento aqui é dela! Ela tem uma ótima poupança, tanto de mim quanto do pai. Pode ter e querer mais. A senhora só pensa em mesquinharia, tem cabeça de alfinete. A senhora é tacanha, a senhora é... é... é micha! A palavra é essa, a senhora é micha! A senhora não vai conseguir me ofender. Eu defendo o que é meu. É inacreditável como a senhora conseguiu casar com um homem como o seu Urbano. E olha que dá pra perceber que se o Caio não é melhor, é por sua influência. No dia que esse menino se separar da senhora, ele vai virar uma flor de rapaz. O Caio nunca vai se separar de mim. Ah, vai! Vai sim, senhora, porque a gente olha pra ele e vê que ele não aguenta mais. A senhora não vai conseguir jogar meu filho contra mim. A senhora leva uma vida de mulher largada, que vive às custas do ex-marido. Ex-marido, coisa nenhuma, do pai da Joyce, não é? A senhora não sabe o que é uma vida dura, ganha com o próprio suor do rosto, honestamente. E a senhora é pé de chinelo, a senhora é mesquinha. Mulherzinha à toa! Ainda tem coragem de entrar na minha casa pra me ofender? Eu não queria vir, sua filha que insistiu. Ela fica uma tonta, uma boba, porque ela acredita nas suas boas intenções. Sai daqui, sai daqui! Não precisa! Sai daqui! Será possível que toda vez que a senhora vem na minha casa, a senhora tem que sair daqui corrida? E não precisa me pôr pra fora, eu saio por minha própria vontade. É bom mesmo, porque senão eu atiro a senhora por aquela varanda. A senhora é um mau exemplo de mulher, ouviu? É por isso que tem uma filha como a Joyce. E vai acabar fazendo a mesma coisa com a Alice. Não mencione o nome da minha neta com a sua boca suja. Sai, mãe! Que isso? O que é isso? Sai! O que é isso, mãe? Não, 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 não. O que é isso? Essa mulher entrou na minha casa pra me ofender. Ei, que sua casa que nem sua é vive às custas da filha. Cretina Merceda! Desculpa, Dona Alva, me desculpa. Por favor, me desculpa. O quê? Eu tô aqui defendendo você. Mãe, o apagamento é meu. Você não tem o direito de fazer isso. Me desculpa, por favor, Dona Alva. Caio, chama o seu pai e vamos embora daqui. Cala a boca, acusada! Cala a boca! Dona Alva, por favor, me desculpa, Caio. Tá vindo, tá vindo? Bem feito, tá vindo o que merece. Me desculpa, por favor, me desculpa, Dona Alva. Caio, que desculpa que é? Como é que você tem coragem de me dar aqui desse jeito na frente dessa mejeira? Disse na minha cara, na minha casa, na minha cara que você tá querendo explorar o filho dela. Eu tô cheia de você! Eu tô cheia de você! Por que você tá sempre no meio? Sempre estragando a minha relação com Caio, mãe? Justo agora que as coisas estavam indo tão bem. Sai daqui! Sai daqui! Sai da minha casa! Sai daqui! Sai! Sai!